Nós continuamos falando de educação porque os desafios são muitos, tanto no ambiente escolar como no relacionamento familiar. Afinal, cada um de nós tem qualidades e diferenças e também formas diferentes de crescer e de aprender. E como os pais podem, de forma consciente, ajudar na educação das crianças, oferecer ferramentas para que elas lidem com as diferenças e enfrentem as dificuldades naturais da vida? Para falar sobre isso, nós convidamos a psicopedagoga e mãe, Ana Cubas. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com a comunidade joenvilense sobre um assunto em pauta do ND+, tão importante para a comunidade. Tão importante, Ana, porque assim, nem nos contos de fada, e isso é uma fala da própria Ana, nem nos contos de fada existem famílias perfeitas. Mas, especialmente quem é pai e quem é mãe, se cobra, se culpa muito de, às vezes, não ter as habilidades naturais, que a gente acha que devem ser naturais, ou as ferramentas necessárias para estar ali atuando na educação e até lidando com os conflitos naturais. Sim, sim. Todo mundo que tem filho, todos os pais e todas as mães, acham que a família doriana, a família feliz, é fácil. Mas, com o tempo que a gente começa a educação e a gente vai vendo que a gente nasce, a criança nasce nas nossas mãos e a gente precisa lapidar essa criança, né? Educar é nada mais do que isso. Entender a diferença, entender as dificuldades e lapidar da melhor maneira possível. Agora, Ana, quando a gente pensa no espaço escolar, a gente sabe que lá existem metodologias, existem ferramentas, existem técnicas. Dá para trazer isso para dentro da casa também? Sim, sim. A minha parte na educação das crianças, os meus alunos que eu atendo, eu me sinto assim, unindo a família e a escola, como se fosse uma ponte. Eu medio a família e a escola. E de que forma? Qual a metodologia que tu usa, então, para fazer esse diálogo, essa relação? Tá, eu vou falar da minha teoria, né? Do meu embasamento teórico, que eu falo sobre a criança se comprometer. Então, uma criança comprometida com a aprendizagem, ela já muda. Falo também sobre a gestão do tempo, a gestão das emoções e o autoconhecimento, que é a última parte do meu trabalho com a criança para ela se tornar bem-sucedida na vida. Agora, Ana, tu criou até um personagem aí para falar sobre isso, né? Conta mais para a gente, a gente tem uma imagem, então, dos personagens que a Ana criou? Sim, são os meus personagens, né? Que ao longo do meu projeto que eu desenvolvi dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a gente elaborou esses personagens. Então, eu trabalhei durante quatro anos nessa pesquisa. Essas são cinco crianças, essa é a galera NIN, onde ninguém é igual a ninguém. Esses personagens têm o super protegido pela mãe, tem a criança que não sai da frente do computador, tem a criança que tem dislexia, tem a criança que está mais gordinha e sofre de bullying. Então, a gente não fala da criança que está no meu consultório, a gente fala dos personagens. Ah, por exemplo, tem um personagem Tiago ali que eu vi, né? Então, ele tem uma determinada característica, então, para você poder fazer com que a criança se identifique, você fala das características dele especificamente e com isso gera uma identificação. Exatamente. Então, a criança chegando no meu consultório conhece a galera NIN e aí eles mesmos se identificam. Às vezes eu sou um pouco Tiago, às vezes eu sou um pouco Felipe, sabe? E ali eu falo do transtorno de déficit de atenção, falo também do espectro autista. Então, assim, a gente fala sobre tudo junto e misturado, mas dá muito certo. Agora, muitos pais, assim como eu disse, por temor, por insegurança, né? Acabam delegando muito, esperando muito da escola, que a escola identifique e resolva os problemas. Mas os pais também precisam se apropriar dessas ferramentas também, né? Sim, eu acho que sim, a escola é muito importante, é a segunda parte social que a criança participa, mas a primeira é a família. Então, na família tem o pai e a mãe e toda a família, né? É primos, tios, avós. E na escola tem a professora, lidar com as crianças da mesma idade, o que é mais difícil. Então, eu acho que dos dois lados são importantes. O importante também é ter uma mediação para saber como comunicar e, enfim, trabalhar com o dia a dia da criança. Aqui, um dos pilares, então, do seu trabalho fala em gestão do tempo. Sim. Que é um dos grandes desafios, né? Com tanta tecnologia à mão, que dica você dá, então, para os pais, que você pode compartilhar aqui agora nesse espaço, para que a gente possa administrar melhor essa gestão do tempo? Tá, eu vou falar assim, a criança não faz a gestão do próprio tempo, né? A gente sabe disso através da educação da criança quando chegam na clínica e a mãe reclama. Ah, ele fica cinco, seis horas na frente do videogame. Tá, mas como que ele sabe medir essa hora? A criança não sabe ver horas hoje em dia. Esse marco que existia, né, um tempo atrás, que é estou começando a usar relógio, Hoje em dia, eu passei de fase, né, e o trabalho tecnológico está muito mais avançado do que um relógio com ponteiro. Mas eu acho que a gente deve começar por aqui, para a criança aprender a gestão do tempo, né? A gente também cobra muito autocontrole, né? Vou citar um exemplo, por exemplo, de chocolate, né? Você vai comer um pedacinho só de chocolate e vai guardar o resto. Mas, para um adulto fazer isso, já é difícil. Sim. E a gente cobra que a criança faça. Então, como é que também o pai pode trabalhar a questão da gestão do tempo no autocontrole? Autocontrole, a criança deve aprender, isso faz parte da gestão das emoções, né? E, às vezes, as emoções são várias, né? Uma delas é a parte da criança se... Na gestão das emoções? Isso. A criança fica agitada demais, ela não está percebendo o que ela está comendo. Então, isso realmente é uma... A criança tomar conta das suas emoções. Às vezes é raiva, às vezes é birra, às vezes é preguiça. Então, todas essas emoções são trabalhadas durante o atendimento na clínica. Ah, um exemplo prático, por exemplo, né? Na criança que quer fazer algo excessivamente. Por trás daquela ação está uma emoção desequilibrada. É isso? Sim, exatamente. E a criança, durante esse período, dos 7 até os 12 anos, está aprendendo a lidar com isso. O adulto já aprendeu e, mesmo assim, a gente tem dificuldade. Imagina para uma criança de 7, 8, 10 anos aprender a lidar com todas as emoções. Então, eu vou reforçar essa questão porque eu acho que você passa as gerações e continua esse desafio. Ainda mais no momento que a gente fala sobre a questão, assim, que não pode bater, né? Nós viemos de uma geração aí que foi ensinada no castigo, muitas vezes através da violência física. E hoje isso cada vez mais aumenta a consciência de que não resolve esses problemas. E pergunto, que dica você dá, então, para a mãe que quer, então, educar, disciplinar, mas sem que use esse recurso da punição, ou do xingamento, ou do grito? Eu acho que para todas as famílias de Joinville e da comunidade que estão assistindo a esse programa, eu deixo a dica. Comprometimento da criança. A partir do momento que a mãe coloca a criança, que horas você vai dormir? Vamos combinar isso? Que horas você vai fazer tarefa? Vamos combinar isso? Quanto que você vai comer de chocolate? Vamos combinar isso? A partir daí, a mãe não precisa mais gritar. A criança está comprometida e vai fazer o que... Até um contrato assinado pela criança e pelo pai e pela mãe, eu acho que é uma boa dica. Então, a partir de hoje, eu vou dormir às 9 horas da noite. Ponto. Assinado mãe, assinado pai, assinado criança. Uma super dica. Numa visão mais inovadora, mais presente que a gente precisa. Porque muita gente, claro, tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, com as gerações que vieram antes, tudo é válido, porque isso nos dá firmeza de caráter em muitos aspectos. Mas, inconscientemente, a gente acaba reproduzindo muitos comportamentos que não foram legais, como, por exemplo, a tal da palmada ou os gritos que outras pessoas usavam. Então, assim, você pode se atualizar também na educação dos filhos, né, Ana? Acho que isso é muito importante reforçar. Sim, acho que a gente está falando sobre duas questões. A tradição é muito importante, como foi a minha família e como que eu quero levá-la para o futuro, né? Mas também o mundo mudou, né? As coisas estão muito diferentes do tempo que o pai e a mãe foram educados. Então, eu acho que a partir daí é uma visão de um novo mundo, de uma nova educação. As escolas mudaram, então a gente precisa mudar e se atualizar. Perfeito. Ana Cubas, psicopedagoga. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Ver Mais e seja sempre bem-vinda. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, muito obrigada.